Sabe aquelas coisas que você sempre quis saber sobre o universo? De onde a gente veio? Para onde a gente está indo? Quão grande é o universo? Será que ele é infinito? Será que o nosso universo é o único? O que os cientistas já sabem? Como eles chegaram nessas conclusões? E o que a gente ainda não entende sobre o universo? Está começando agora uma nova série que vai explicar tudo o que você sempre quis saber sobre o universo. Seja bem-vindo ao Universo Explicado! Olá, eu sou a Carolina Garcia, eu sou mestre e doutorando em Astrofísica. E eu sou o Pedro, estudante de Física. Nós queremos te mostrar como que nós, cientistas, chegamos nas conclusões que chegamos sobre o universo e te mostrar que, apesar da gente não poder falar de certezas, afinal, não há nada que não possa ser questionado na ciência, nós temos sim teorias científicas robustas que nos dizem muito sobre o universo e que se diferem de crenças ou mesmo especulações. Hum, mas por onde começar? Hum, deixa eu pensar... pelo começo? Que tal? Isso, vamos começar pelo começo de tudo, o Big Bang. Como o próprio título do vídeo diz, a gente não tem que acreditar no Big Bang, porque o Big Bang não é uma crença. Ele é, sim, uma teoria científica que possui evidências tanto observacionais como experimentais. E aqui é muito importante que a gente entenda a diferença entre uma teoria na visão popular, que muitas vezes é confundida com uma hipótese, uma especulação, algo que é incerto e duvidoso, e uma teoria científica, que é algo que tem que passar pelo crivo do método científico e que deve possuir hipóteses que foram testadas e evidências observacionais experimentais. Eu vou te dar um exemplo. Se você soltar um lápis de uma certa altura, ele vai cair, certo? E você pode soltar ele de diversas alturas, em diversos lugares, na sua casa, fora da sua casa, em outro lugar, e ele vai sempre cair. Você pode, então, formular uma hipótese para o porquê que o lápis está caindo. Vamos supor que a sua hipótese seja porque existe uma força gravitacional vindo do centro da Terra que faz com que esse lápis caia no chão, tudo bem? Você pode, inclusive, experimentar usar outros objetos, soltar uma maçã, soltar um copo, e você vai perceber que todos eles vão cair. E, a partir disso, você pode, inclusive, criar uma lei, uma lei que explique o movimento de queda desses objetos. Como, por exemplo, a lei da gravitação universal do Isaac Newton. Nesse caso, você pode até ir além. Você pode tentar testar a sua hipótese, aplicando essa mesma lei ao movimento de um planeta ao redor do Sol. E, a partir disso, tirar suas próprias conclusões. Depois de fazer isso diversas vezes, testar hipóteses, formular leis, obter evidências, você pode chegar no que a gente chama de teoria científica. Que é algo que você pode perceber. É muito diferente de um Ah, mas eu acho... Ah, na minha opinião... A teoria do Big Bang, por exemplo, foi feita dessa forma. Passou pelo método científico. E, atualmente, a gente tem muitas evidências, tanto observacionais como experimentais. Mas, então, vamos falar, então, do Big Bang. Então, quer dizer que o universo surgiu dessa grande explosão chamada Big Bang? Não, não, não. Calma aí. Não é bem que o universo surgiu do Big Bang, né? O Big Bang foi só o evento que significou a expansão do universo em si, certo? Certo. Na verdade, o Big Bang teoriza como foi o desenvolvimento inicial do universo. Que, em uma idade bem próxima de zero, era muito, muito mais quente, mais denso e muito menor do que ele é hoje. E como que a gente sabe disso? Bom, uma forma muito simples de mostrar que o universo era muito menor no passado seria mostrando que ele se expandiu de lá pra cá, certo? Porque se a gente tinha uma coisa extremamente pequena e densa no passado e, atualmente, a gente tem algo relativamente muito maior e diluído, ele tem que ter passado por esse processo de expansão. Então, a própria teoria da Relatividade Geral de Einstein, por exemplo, que foi formulada em 1915, já sustentava a ideia de que seria praticamente impossível que o nosso universo fosse estático. Porque isso faria com que ele fosse muito instável. E qualquer perturbaçãozinha no sistema faria com que ele se expandisse ou contraísse. Só que, mesmo assim, Einstein achava que o universo deveria ser estático. Que ele sempre existiu e sempre existirá do mesmo tamanho, sem se expandir ou contrair. Ele até chegou a tentar ajustar suas equações pra que fosse possível a existência de um universo estático estável. Só incluindo uma nova constante nas suas equações. Mas aí ele estava roubando um pouco, né? Aí, na mesma época, o cosmólogo russo Alexander Friedman mostrou que o universo poderia sim estar se expandindo. Então, ele mostrou que era possível, mas, de qualquer forma, tudo que a gente tinha até então eram hipóteses. Nada disso evidenciava que o universo estava, sim, em expansão. Mas aí, em 1929, um cara chamado Edwin Hubble, ele mesmo, o cara ao qual foi dado o nome do telescópio Hubble, ele começou a medir a distância que estamos de algumas galáxias e também a velocidade com que elas estão ou se afastando ou se aproximando de nós. Ele descobriu que quanto mais longe um objeto está da gente, mais rápido ele está se afastando de nós. E, de acordo com o padre e cosmólogo belga Lemaitre, se tudo está se afastando de tudo, então tudo só pode ter vindo de um mesmo ponto. E aí, a ideia de um Big Bang. Hoje, a gente já tem medidas muito mais precisas da distância e velocidade radial das galáxias, inclusive de galáxias muito mais distantes daquelas que Hubble mediu. E tudo isso mostra, sim, que o nosso universo está em expansão. Tudo está se afastando de tudo. Em meados do século XX, o físico George Gamow, juntamente com Ralph Alpher e Robert Herrmann, desenvolveram o que atualmente a gente chama de teoria do Big Bang. A partir disso, o modelo do Big Bang começou a ganhar mais força, mais notoriedade na comunidade científica. E os físicos e astrônomos começaram a formular previsões acerca desse modelo para que a gente pudesse testá-lo. Afinal, se a gente não testa, como que a gente vai saber se é verdade, né? Precisa continuar com o método científico. Uma dessas previsões era de que, se o universo era muito menor e mais quente no passado, justamente porque tudo que existe estava comprimido num volume muito pequeno e depois foi se esfriando, a gente deveria conseguir ver parte dos fótons que foram gerados naquela época. E esses fótons eram associados a uma temperatura que foi se esfriando ao longo do tempo e que atualmente teria uma temperatura de aproximadamente 5 Kelvin. 5 Kelvin são menos 268 graus Celsius. E aí, em 1965, essa é uma das melhores partes da história, dois astrônomos, o Arno Penzias e o Robert Wilson, eles detectaram o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que vinha de todos os lados, não importam pra onde eles estavam apontando o telescópio, e que, por sinal, tinha uma temperatura muito próxima daquela prevista pelo Big Bang. Ou seja, eles nada mais, nada menos, detectaram uma outra evidência para o Big Bang, a radiação cósmica de fundo. Pedro, disso você deve entender bem, porque você explicou sobre radiação cósmica de fundo em um dos vídeos da sua série Cores do Céu, não é mesmo? Isso mesmo! E, na verdade, eu vou até deixar o link aqui em cima pra quem quiser ir lá dar uma olhada. Vale muito a pena! Mas, em poucas palavras, a radiação cósmica de fundo é a radiação mais distante que a gente consegue detectar do Universo. E como a velocidade da luz é finita, quanto mais longe alguma coisa está da gente, mas, no passado, ela está. Essa radiação está na faixa do espectro de micro-ondas, e não na faixa visível. Essa figura mostra essa radiação que vem de todas as direções, e por isso a gente está vendo como se fosse um mapa-mundo, porque é como se a gente estivesse apontando o telescópio pra todas as direções possíveis numa esfera. Então, se essa radiação foi emitida há bilhões de anos, e a gente está basicamente mostrando nessa figura uma imagem dela em diversas direções, quer dizer que essa figura é como se fosse uma foto do Universo bebê? Isso mesmo, Pedro. E se a gente projeta a temperatura que a gente está medindo agora pra pouco menos de 13.8 bilhões de anos atrás, que foi quando ela foi emitida, a gente encontra uma temperatura de aproximadamente 3 mil Kelvin, que é comparável à temperatura na superfície do Sol. Além de prever que o Universo deveria apresentar hoje uma temperatura de fundo, o modelo do Big Bang também prevê uma certa quantidade de hidrogênio, hélio e lítio que foram formados nos primeiros 3 minutos de idade do Universo. Então, vamos lá. Se a gente consegue observar e medir essas abundâncias, e se elas baterem com a teoria, temos então mais uma evidência pro Big Bang, certo? E só observando a quantidade de hélio que temos no Universo, por exemplo, a gente já obtém as provas necessárias pra dar apoio à teoria do Big Bang. Em outras palavras, o Universo tem que ter passado por um período muito quente na sua história pra ter sido possível fundir a quantidade de hélio que a gente observa no Universo. No final do século XX, início do século XXI, telescópios mais e mais potentes foram sendo construídos, o que nos permitiu observar galáxias mais distantes e, consequentemente, mais jovens, porque a gente tá olhando lá pro passado. É nítida a evolução dessas galáxias ao longo da história do Universo, bem como também das estruturas em larga escala do Universo, o que mais uma vez evidencia um Universo não estático, e que vai de acordo com as previsões do Big Bang. Pronto, nós temos agora os quatro pilares da teoria do Big Bang, que representam suas principais evidências observacionais. Primeiro, o fato de tudo estar se afastando de tudo, o que significa que provavelmente tudo só pode ter vindo de um mesmo ponto. A radiação cósmica de fundo, que possui uma temperatura atual muito próxima da prevista pelo modelo do Big Bang. A abundância dos elementos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que foram gerados nos primeiros três minutos previstos pelo modelo do Big Bang e que bate com as medidas observacionais. E a evolução das galáxias e das grandes estruturas no Universo, que evidenciam um Universo que tá em evolução, em expansão. Eu tava aqui pensando, se a radiação cósmica de fundo é o mais profundo do Universo que a gente consegue enxergar, então como é que a gente sabe do que aconteceu antes dessa época? Pedro, Pedro, meu caro, eu tô muito feliz que você perguntou isso. Você acredita que a gente consegue reproduzir o que acontecia nessa época do Universo, aqui mesmo, nos nossos laboratórios na Terra? Porque, na verdade, o Universo antes dessa época, em que a radiação cósmica de fundo foi emitida, é um Universo extremamente quente e energético, sim, mas também extremamente simples. Nessa época, o Universo era apenas um plasma, como se fosse uma sopa de íons de hidrogênio, fótons, elétrons, tudo em equilíbrio energético, ou seja, se movendo muito, muito, muito rápido e interagindo constantemente. Antes disso, quando nem íons haviam se formado ainda, prótons, elétrons e nêutrons eram livres e a sopa era ainda mais quente. Então, pensa só, se a gente quiser estudar essa época no Universo, a gente só tem que acelerar partículas e fazê-las interagir, certo? E é exatamente isso que os aceleradores de partículas fazem. Os aceleradores são formados por túneis bem grandes, que em seu interior possuem campos eletromagnéticos, fornecendo energia para partículas carregadas como prótons e elétrons. Com tanta energia, essas partículas são aceleradas e se deparam com obstáculos, ou com outras partículas com as quais interagem. Assim, é possível estudar o resultado dessas interações e muitas vezes descobrir novas partículas. Tem mais de 30 mil desses aceleradores de partículas no mundo. O maior deles fica em Genebra, na Suíça, e ele é chamado Large Hadron Collider, ou LHC. Muitos pesquisadores brasileiros trabalham com dados do LHC. E a gente também tem aceleradores no Brasil, inclusive um muito potente chamado Sirius, em Campinas. E sabe qual o melhor de tudo? Alguns desses aceleradores já são capazes de reproduzir as condições do Universo até quando o Universo tinha apenas meros 100 quadrilionésimos de segundo de vida. Quê? Isso mesmo! Até eu fico espantada toda vez que penso nisso. A gente consegue imitar o Universo de 0.000000000000012 zeros e 1 segundo de vida aqui mesmo, dentro de laboratórios. Isso não é demais? Já estou até vendo o Pedro vindo com... Mas e antes dos 100 quadrilionésimos de segundo? O que aconteceu? Meu Deus! Exatamente! Como você adivinhou? É... É aí que as paradas tudo complicam um pouco. A gente até tem uma ideia do que aconteceu nos primeiros Atopico... Atopico Nanomili Deci Segundo, que é um 0.4201 no final, depois do Big Bang, baseado principalmente na Física Quântica e tem alguns indícios de que o Universo deve ter experienciado uma expansão bastante acelerada nesse período, que a gente chama de inflação. O que já nos dá uma ideia de como o Universo era aos seus 0.00004201 segundos de vida. Antes desse momento, as leis da Física, como a gente as conhece, quebram. E aí a gente já não sabe muito bem das coisas. A gente chama essa época de tempo de Planck. Pelo menos a gente humildemente assume que não sabe, né? Isso é muito importante no ponto de vista da ciência, entender o que sabemos e o que não sabemos. E investigar cada vez mais para fazer ainda mais descobertas e entender ainda mais sobre o Universo. E, na verdade, a gente até tem algumas possíveis explicações para como o Big Bang foi estimulado, por assim dizer, ou como ele aconteceu naquele momento. Eu vou contar para vocês três das hipóteses que a gente tem. Mas nunca se esqueça que essas são apenas hipóteses, tá bom? A gente está sempre atrás de maneiras para testá-las experimentalmente, mas a gente ainda não conseguiu obter evidências observacionais que suporte nenhuma delas. A primeira é simples. Ela diz que o Universo como a gente o conhece sempre existiu, numa forma super densa e compacta. Aí, assim como um elemento radiativo pode decair a qualquer momento, por exemplo, o Universo do nada começou a se expandir. Eu sei que essa ideia de que o Universo sempre existiu é um pouco difícil de imaginar, né? Primeiro porque a gente nem entende qual seria a definição de tempo nesse caso. Também porque é difícil imaginar o Universo simplesmente existindo. Tipo, existindo onde e como assim sempre existiu? Mas é porque, na verdade, não tem o onde. O Universo, nessa hipótese, é tudo. E tudo é o Universo. A segunda hipótese é baseada na possibilidade de existirem outros Universos. E aí, nesse caso, existiriam outros Universos nessas outras dimensões. Então, nessa hipótese, que é ainda mais especulativa, o nosso Universo seria só mais um que acabou interagindo com algum outro e que gerou energia para que ele começasse a se expandir, assim como no Big Bang. Uma terceira possibilidade seria o que a gente chama de inflação eterna, que é uma das hipóteses que nos traria a possibilidade de existirem multiversos. Nesse caso, o nosso Universo seria uma bolha dentro de outra bolha, que estão dentro de bolhas maiores coexistindo com outras bolhas e por aí vai. E todas essas bolhas estão eternamente se recriando. Ai, meu Deus, Carol, eu estou sentindo que eu tenho mais perguntas agora do que no início do vídeo. Sim, e essa é a melhor parte da ciência. Toda vez que a gente encontra ou chega perto de respostas, muitas outras perguntas surgem. Mas é muito importante que a gente saiba distinguir entre ideias, especulações, ou mesmo teoria no linguajar popular, e teorias científicas que foram testadas e apresentam evidências, assim como é a do Big Bang. Espero que esse vídeo tenha te convencido que você não precisa acreditar no Big Bang, e sim entender que ele é uma teoria científica que passou pelo método científico e que possui evidências, tanto observacionais como experimentais. Mas é, é muito doido pensar nisso tudo, né? O quão pequenos somos nessa imensidão do Universo, e ao mesmo tempo o quão longe a ciência já conseguiu chegar. Por falar em imensidão do Universo, você já parou para pensar o quão grande ele é? Com certeza! E esse será o tópico do próximo vídeo aqui da série do Universo Explicado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mostrar para a gente que você quer ver mais vídeos como esse. E se você quiser continuar acompanhando essa série ou até outros vídeos do canal, segue a gente e ative o sininho para você estar sempre por dentro. Até mais! Até a próxima! Tchau, tchau!